Muito bem, pessoal. Vamos para mais um exercício de álgebra linear aqui. Mostrar que são LD os vetores V1, V2 e V3, com V1 e V2 vetores arbitrários de um espaço vetorial V qualquer. E o V3 igual a 2 vezes V1 menos V2. Muito bem, então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, zero, um vetor de um qualquer, é A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3, tá? Só que o V3 tem aquela condição, então você põe zero igual a V1 mais BV2 mais C vezes 2V1 menos V2. Então zero é igual a AV1 mais BV2 mais 2CV1 menos CV2. Colocando agora junto, você tem, já colocando em evidência, ó, A mais 2C vezes V1 mais B menos C vezes V2. Tranquilo? Muito bem, então isso vai ter que ser A mais 2C, 2C igual a zero e B menos C igual a zero. Tranquilo? Então você tem duas equações e três incógnitas, então você tem uma incógnita livre. Então você vai ter que A é igual a menos 2C e B é igual a C. Muito bem, como C é livre, a gente já cansou de falar nos outros exemplos, se tem uma incógnita livre, com certeza é LD. Então tá aí, mostrado, demonstrado, rotulado e carimbado, se quiser voar. Prontinho, tá bom? Boa questão, né? Elegante é a demonstração. Perfeito? Gostou? Marque positivo, mande seu comentário, espalha aí pros seus amigos, né? Vamos ajudar todo mundo a aprender a matemática, hein, pessoal? Aquele abraço!